Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. A safra de grãos 2016-2017 deve chegar a 238 milhões de toneladas e bater um novo recorde. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o crescimento da produção de grãos será de 27,7%. A ampliação da área plantada, o clima favorável e o aumento da produtividade média de todas as culturas são os principais responsáveis pela super safra. Os destaques da produção ficam com a soja, milho e feijão. Outra estimativa divulgada foi do IBGE, que prevê uma safra de grãos na ordem de 242 milhões de toneladas, com alta de 31% em relação ao ano passado. E em grande parte do Brasil, esta época é tempo de calor e baixa umidade. Com isso, aumenta o índice de incêndios florestais. Para combater o fogo, o IBAMA vai contratar temporariamente, até setembro, 886 brigadistas. Os profissionais vão ser distribuídos em 52 brigadas, localizadas em 17 estados e no Distrito Federal. Eles vão proteger áreas federais, unidades de conservação, terras indígenas, projetos de assentamento e áreas quilombolas em todo o país. E a Petrobras conseguiu reverter o prejuízo registrado no primeiro semestre do ano passado. A empresa fechou os primeiros seis meses deste ano com um lucro líquido de 4 bilhões e 800 milhões de reais. De acordo com a empresa, o resultado reflete a melhora no desempenho operacional da companhia. Entre outros fatores, esse resultado foi alcançado com o aumento da receita com exportações, por conta do crescimento do volume e preços de petróleo. Há também com as menores despesas de vendas e despesas administrativas. O número de mulheres que criam seus próprios negócios vem aumentando no país. Só no Distrito Federal, essa tendência cresceu 37% nos últimos 10 anos. Perseverança, criatividade, talento e muita dedicação. Maria Angélica precisou de tudo isso para transformar um negócio tradicional de venda de salgados em uma fábrica de alimentação saudável de verdade. O incentivo para inovar, Maria conta que veio também de uma mulher. Em 2010, a minha filha veio ser minha sócia. E veio com uma proposta nova, né, da gente trabalhar com uma linha de salgados integrais saudáveis, aproveitando que ela era atleta também e ela sempre me pedia, né, nossa, eu queria tanto ser sua sócia, mas eu não posso comer o que você faz, porque não é saudável. Hoje, a Binutre fornece produtos para cerca de 200 lojas em Brasília, Goiânia, Minas Gerais e até Recife, além de lojas físicas e do serviço de entrega em casa. Para Maria, o sucesso mostra que vale a pena apostar em novas ideias, mesmo quando você precisa trilhar um caminho que ainda é desconhecido. As pessoas não tinham em mente, assim, querer ter uma alimentação saudável, né, mas valeu muito a pena e está valendo a pena. Casos como o da Maria Angélica estão ficando cada vez mais frequentes no Brasil. Segundo uma pesquisa do SEBRAE, as mulheres estão à frente dos homens na criação de novos negócios. A participação feminina é forte no universo das micro e pequenas empresas. Segundo o estudo, em 2016, a taxa de empreendedorismo entre os que têm um negócio com até 3 anos e meio de existência ficou em mais de 15% entre as mulheres e em cerca de 13% entre os homens. A gente tem percebido que a mulher está se profissionalizando mais, o nível de escolaridade dela é maior, ela é uma mulher jovem, porque 40% dessas empreendedoras femininas têm até 34 anos. Então, tem mostrado que nós estamos nos empenhando mais, estamos mais preparados para enfrentar o mercado. A pesquisa revelou também que as mulheres veem no empreendedorismo uma oportunidade de flexibilizar seus horários e poder conciliar suas funções profissionais, como a educação dos filhos ou outras atividades pessoais. A gente quer, de alguma forma, poder apoiar o empreendedorismo feminino, não por uma necessidade, mas porque a gente sabe que a mulher tem um jeito diferente de tocar. Alguns números demonstram que a mulher tem uma sensibilidade um pouco maior, ela tem um cuidado um pouco maior ao montar o seu negócio e que isso ajuda a sustentabilidade. E o empreendedorismo gera empregos. Para estimular a criação de novos negócios e qualificar quem já tem uma pequena empresa, o governo lança o programa Instituição Amiga do Empreendedor. A repórter Mara Kenup conta para a gente quem pode participar da iniciativa. Empreendedores, artesãos e pequenos empresários brasileiros com interesse em se profissionalizar em negócios vão poder contar com o programa Instituição Amiga do Empreendedor, o IAE, dos Ministérios da Educação e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O projeto vai funcionar com a mobilização de professores e alunos de instituições públicas e privadas do ensino superior, oferecendo capacitação e consultorias. É estabelecer uma maior conexão entre a universidade, entre as instituições de ensino superior do país, com a iniciativa privada e principalmente com os pequenos empreendedores. Aqueles que, às vezes, intuitivamente têm uma ótima capacidade de empreender, mas não têm o conhecimento necessário. Espera-se que isso possa, para essas pessoas, gerar mais solidez no trabalho que desenvolvem, oportunidades mais firmes, mais robustas de permanência e de inserção no mercado, além do que isso se multiplica, porque são os pequenos negócios no Brasil que, sabidamente, dão mais emprego. A intenção do IAE é aprimorar o perfil do empreendedor brasileiro. Para isso, alguns cursos de nível superior já estão na lista de aceitação, como administração, gestão pública, direito, ciências contábeis. A contabilidade tem um papel muito importante no empreendedorismo e também nas parcelas do governo. Nós trabalhamos a nossa ciência como patrimônio, então é levando informação para o gestor e, nesse caso do empreendedorismo, é subsidiá-lo com informações do dia a dia do seu negócio, o capital de giro, como melhorar o seu empreendimento. A primeira etapa é a adesão das faculdades ao programa. Depois, o empreendedor que desejar consultoria ou se especializar em alguma área deverá procurar pela instituição credenciada. Para aderir ao programa, as instituições de ensino superior deverão fazer um cadastro. Depois de filiadas, vão receber o selo de Faculdade Amiga do Empreendedor. Essa iniciativa ganha o empreendedor, ganha as instituições de ensino. O grande objetivo, um dos grandes objetivos do projeto é fazer essa transposição do mundo acadêmico para o mundo real, mostrar a realidade do dia a dia de ser um empresário, do dia a dia de ser um empreendedor. Eu acho que o Instituição Amiga do Empreendedor vai poder cobrir essa lacuna que existe de orientação e de capacitação. E uma nova chamada para a adesão de outras instituições ao programa Instituição Amiga do Empreendedor deverá ser aberta em outubro. O repórter NBR fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto